Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Infelizmente, morte no Brasil abala a família. Chega a notícia do apresentador Celso Zucatelli. Luto na Globo, SBT e Band. Nesse vídeo, iremos trazer 5 notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste notícia. Infelizmente é divulgado, o Brasil bate recorde e registra 3.869 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com informações apuradas até o momento, ao todo são 321.515 pessoas que morreram vítima da doença desde o início da pandemia no país. O país já soma 12.748.747 infectados pelo vírus desde o início da pandemia, sendo 90.638 novas contaminações registradas apenas nas últimas 24 horas. E como está a situação da sua cidade? O que os governantes do seu estado têm feito para combater a doença? O que você está fazendo para se proteger contra esta terrível doença? Você já recebeu a vacina ou está perto de ser vacinado? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para todos os infectados pela nova doença. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. E lamentamos profundamente o falecimento de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e conforte os familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia que também não é nada boa. Urgente, chega um triste comunicado. Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro, faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 aos 56 anos. De acordo com a assessoria de imprensa do apresentador. Por meio de uma nota, eles deram as informações. Ouça. É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Informou a nota dada para a imprensa. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Nelson Tamashiro. Que Deus receba ele em seus braços e conforte os familiares e amigos. Agora vamos para a terceira notícia que também não é nada boa. Tristeza após batalha. O ex-deputado estadual e ex-prefeito Ivar Nogueira do MDB, de 69 anos, morreu em decorrência da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Madre Teresa em Belo Horizonte desde sexta-feira passada. Com complicações da doença. Mas infelizmente ele não resistiu e veio a óbito. Para quem não sabe, antes de ser internado, Ivar Nogueira chegou a esperar no corredor por um leito no hospital. Devido a alta demanda de paciente nas unidades de saúde. Ivar deixou três filhos e quatro netos. O irmão do ex-deputado também está com Covid-19. Mas até o fechamento desta nota não foi revelado o estado de saúde do irmão de Ivar Nogueira. O canal Marcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-deputado estadual e ex-prefeito Ivar Nogueira. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a quarta notícia que também não é nada boa. A televisão brasileira está de luto. O SBT e a TV Globo chora. Morreu na madrugada desta quinta-feira, 1º de abril, João Acaíbe. O ator que interpretou o chefe Chico na novela Chiquititas. João faleceu aos 76 anos, vítima da Covid-19. De acordo com a família, o ator recebeu o diagnóstico da doença no dia 15 de março, antes de poder ser vacinado. Ainda de acordo com parentes, ele foi entubado na manhã desta quarta-feira, 31 de março. E faleceu após sofrer duas paradas cardíacas. O sepultamento acontecerá na cidade de Espírito Santo do Pinhal, na região de Campinas, interior de São Paulo, onde nasceu. Para quem não conhece o trabalho de João Acaíbe, ele iniciou sua carreira artística ainda na adolescência, trabalhando como locutor de rádio. Atuou em quatro novelas na TV Tupi, antes de ir para a TV Cultura, entre 1978 e 1983. Onde conquistou destaque no programa infantil Bambalalão, onde contava histórias para as crianças da plateia. Na TV Bandeirantes, atuou em diversas novelas, até chegar à Rede Globo em 1985 para a Tenda dos Milagres. Participou de ao menos 23 filmes. Entre 2001 e 2006, deu a vida ao tio Barnabé no Sítio do Picapau Amarelo. E em 2018, participou da novela Segundo Sol, como pai de santo de Dico na TV Globo. Entre 2013 e 2015, atuou como chefe Chico no remake de Chiquititas no SBT, entre outros grandes sucessos na TV brasileira. E você, chegou a conhecer o trabalho do ator João Acaíbe? Que nota você dá para o trabalho dele? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator João Acaíbe. O eterno tio Barnabé do Sítio do Picapau Amarelo. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a quinta e última notícia. Chega boas notícias. O apresentador da Record TV, Celso Zucatelli, de 48 anos, celebra alta após 10 dias internado com Covid-19 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador foi quem deu a notícia em seu Instagram para os seus seguidores. Com fotos e vídeos celebrando a volta para casa, ouça o que Celso Zucatelli falou. Estou muito feliz, obrigado meu Deus, muito obrigado. Nossa fé não falha, obrigado, amor da minha vida, Anne Duarte, por ficar comigo o tempo todo. Enfrentando também a Covid e cuidando de mim. Obrigado gente, por todas as orações, por toda a torcida, por todas as mensagens, por todo o apoio. Foram 10 dias no hospital e a alegria de voltar para casa não tem tamanho. Ainda terei muitos agradecimentos a fazer e sigo na recuperação em casa. Muito feliz, minha família e meus amigos em oração ao tempo todo. A minha gratidão não tem tamanho, obrigado. Disse Celso Zucatelli em suas redes sociais. E você, conhece o trabalho do apresentador da Record TV, Celso Zucatelli? Que nota você dá para o trabalho dele? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador Celso Zucatelli. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Márcio Novaes.